Olá, Little Divas! Tudo bem com vocês? E aí, vocês estão negonas assim, que nem eu? Porque eu estou, minha filha, no auge aqui da cor do pecado, vocês estão entendendo? Hoje eu vim com uma make simples, básica, mas pra vocês arrasarem no verão. Por isso, por um acaso, se tiverem algum evento na piscina, sabe, aqui algum almoço com a família, ou alguma coisa na praia, mas que você queira estar, né, no luxo, porque nós somos dessas. Com... Tá? E protegidas também, que é o mais importante. Hoje eu vim trazendo uma dica super bacana pra vocês, que estar bela, porém protegida, porque nós somos dessas, meus amores, né, usando o protetor solar, o filtro solar, enfim, e uma base. Pra make de hoje, por ser um evento de dia, a gente tem que saber que tá independente, né, tá sempre protegida, porque, minha nega, o sol tá machucando por demais. Então, eu trouxe essa dica pra vocês, tá, eu espero muito que vocês gostem, é a mistura de uma base e de um protetor, pois é. Você vai pegar um pouquinho do seu protetor, um pouquinho da sua base, eu usei uma base, um tom mais escuro, porque, do meu, porque, até porque eu tô nega, né, tô negona, linda, que eu sou dessas. Então, você vai pegar um tomzinho mais escuro que o seu, um ou dois tons, dependendo, né, da sua cor, vai misturar os dois, e vai passar na pele, vai ficar divando, ou, porque nós somos dessas. É, pra quem tá vendo, sim, eu pintei meu cabelo, retoquei meu cabelo, eu estou agora totalmente laranja, tá, eu usei o restinho da tinta que tinha, e estou dessas, e agora não sei qual vai ser o próximo passo, vou deixar de botar bastante, depois eu penso no que eu vou fazer. É, como é um evento pra praia, piscina e tal, eu, e como tá muito quente, eu fiz uma trancinha de lado, sabe, meio espinha de peixe, eu fiz um negócio aqui, eu fiz esses dias pra eu ir à praia, e eu adorei. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês gostem, é uma make mais simples, porém, pra dar aquele, né, aquele tchan, Um grande beijo, continue assistindo o vídeo, até! A primeira coisa que nós vamos fazer, é usar um protetor solar, seu protetor solar, e é bacana usar uma base, assim, um tom mais escuro que o seu, pode ser um, dois tons, até porque a gente tá bem, né, negona, quer ficar negona pro verão, então aí a gente vai passar os dois, eu vou passar com a mão mesmo, tá, pego um pouquinho do seu filtro solar, do seu protetor, do sua pasta, o que seja, e um pouquinho da base, um tonzinho mais escuro, vou misturar os dois, e vou aplicando na pele, vou aplicar com os dedos mesmo, tá? Agora eu vou vir com pó, tá, se você quiser, você pode deixar assim, mas aí fica um pouquinho oleoso, então, a pele fica um pouquinho oleosa, mas então eu prefiro passar um pozinho, tá, de leve, eu vou usar um tonzinho mais escuro, assim, um pouquinho só, né, mais escuro pro meu, não é tanto também não, gente, daqui a pouco vai tá... somente pra tirar aquele aspecto doce. Se você quiser, você pode passar um corretivo também, pra dar uma iluminada, mas eu vou passar só na pálpebra pra fixar a sombra. A sombra que eu vou usar hoje, ela é da paleta de 183 cores, essa cor aqui, ó, que é tipo um dourado, eu vou passar com esse, esse esponjinha mesmo, tá, em toda a pálpebra, e um pouquinho acima. Com o pincelzinho de esfumar, eu vou dar uma esfumadinha só na borda pra ficar um... pra ficar um bonitinho. Com o pincelzinho chanfrado, assim, né, retinho, na verdade, eu vou pegar essa mesma sombra e vou passar embaixo dos seios. E com essa paletinha aqui, ó, eu vou vir com esse tomzinho, com esse tom aqui, que ele é um laranja, meio clarinho, e vou fazer de iluminador. Vou pegar esse mesmo pincelzinho, vou pegar... e vou aplicar na lágrima. Agora, lápis de olho. De blush, hoje eu escolhi esse aqui, que eu acho ele lindo, ele é bem brilhoso, então acho que vai dar um contraste muito legal. também da paleta de 183 cores. Máscara de cílios. Acho mais bacana deixar os cílios bem grandões, assim, ó. E pro batom, eu escolhi esse gloss, que é da... Eu sempre esqueço, eu acho que ele é da JT. Tá? Ele é bem brilhoso, deixa a boca, assim, bem grandona, sabe? Bem brilhosa. E hidrata também, né, o mais importante. A make finalizada, ela ficou assim, é uma make simples, mas eu acho que vocês vão gostar bastante, porque ela é bem usável. E é isso, meus amores. Não esqueçam de me seguir no Twitter, Instagram, Facebook, etc. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!